Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Explica isso aí para quem não conhece. É porque Palmas é caracterizada pelo calor, seja do calor climático quanto pelo calor humano. E aqui, tanto a bandeira do estado do Tocantins quanto a bandeira da cidade de Palmas tem um sol como símbolo. E a gente fala que aqui o sol brilha um pouco diferente, mas é espetacular. O nascer e o pôr do sol aqui é espetacular. Que legal. Eu gosto muito da feira aí, viu? Ah, sim. Sim, sim. É muito legal. Tem várias, né? A mais famosa é da 304 Sul porque Palmas é dividido igual Brasília. Não tem nome de rua ou de bairro. É por quadra, né? Super quadras, na verdade, enormes, né? Isso. Eu confesso que quando eu fui aí, o cara do Uber não conseguia encontrar o local onde eu ia ficar hospedado. Olha aí. Olha só. Mas faz parte. Faz parte. Faz parte. Rapaz, eu acho que o Brasil precisaria conhecer mais Palmas. Eu achei fantástico, sabe? O projeto da cidade. É uma cidade encantadora. É muito legal. É uma cidade muito bonita. Muito bonita mesmo. Esse lago aí, ele é artificial, não é? Sim. Ele foi construído por conta da endelétrica ali por volta dos anos 2000. Eu fui na Praia da Graciosa e eu fui a pé. Pensei que era perto. Cara, eu andava, andava e não chegava nunca. É longe. É longe e, assim, dependendo do horário que você sair, você torra. Mas aconteceu uma coisa interessante, viu, Mazeto? Eu estava andando, era um sábado de manhã, fui andando e eu encontrei umas pessoas no caminho e perguntei se estava muito longe. Eu estava com GPS no meu celular. Eu sabia a distância. E eu gosto de andar. Aí, o pessoal falou assim, olha, está longe. Para aí e vem aqui tomar um café com pão de queijo com a gente. Eu achei maravilhoso. Nunca tinha o que visto, rapaz. Que legal. É, o pessoal é acolhedor aqui mesmo. Legal. Muito bom. Me fala uma coisa. Como eu sempre falo aqui, para quem assiste o meu canal, o meu canal tem duas propostas. Uma, de estabelecer, de buscar um diálogo entre as pesquisas acadêmicas e a sociedade. Com uma certa informalidade. E buscar um diálogo entre a academia e a academia. E me chamou a atenção essa live que você faz. É nas quintas-feiras que você faz? Isso. Toda quinta-feira, no nosso Instagram, a gente faz o Papo de Quinta. Que é justamente essa proposta aí. Ok. Papo de Quinta. E que horário que é? Em geral, são as vinte e trinta. É o horário que o pessoal está em casa, né? Exatamente. O pessoal está em casa e tal. E a gente faz o Papo de Quinta. E que tipo de pessoa que você convida? Em geral, quem são as pessoas que eu convido? São pessoas que estão aí ou fazendo alguma pesquisa na área, ou são especialistas em determinado tema. E a gente convida para conversar sobre determinado tema. Em geral, temas de comportamento, sociedade, cultura, arte. Muito bom, cara. E qual é a duração? Média? Ah, máximo uma hora. Para não encher muito o saco de quem tiver assistido. Não, depois disso daí, a gente não deu. Imagina. Legal. Muito bom. Me fala uma coisa. Qual foi o objeto da tua pesquisa no doutorado? Olha, no doutorado, eu pesquisei um negócio chamado assim, grupos de outros significativos. Por exemplo, família, grupo de vivência. O que mais? Grupo que tem uma grande interação afetiva, sabe? Que tem uma grande interação de vínculo. E aí eu pensei, isso daí é a partir da fenomenologia. Inclusive, isso virou livro e tal. Foi premiado. Qual é o nome do livro? O livro se chama Sobre a Psicologia dos Grupos. Uma abordagem fenomenológica. Desculpa. Sobre a abordagem fenomenológica. Isso. Geralmente, a gente não gosta de falar da gente mesmo. É a verdade, né? Sim, sim. Mas qual foi o prêmio que o livro ganhou? Esse livro foi indicado... Essa tese foi indicada como a melhor tese da universidade na época. Qual é a editora? Editora? Editora Apres, de Curitiba. Ok. Mazeto, depois... Por favor, depois você manda para mim o link da editora. Para quem quiser comprar, eu vou colocar na descrição, tá bom? Mando, mando, sim. Sem problema. Legal. Eu vou chamar a vinheta e daqui a pouco a gente volta para conversar sobre o seu livro. Perfeito. Perfeito. Ok. Como eu falei antes da vinheta, estou aqui batendo um papo, proseando com o Mazeto. Mazeto, como é mesmo? Repete aí para a gente o nome do seu livro. Sobre a psicologia dos grupos, uma análise fenomenológica. Você pode falar um pouquinho? Você pode falar um pouquinho sobre o método aplicado? Olha, o que a gente fez? A gente fez um levantamento, uma análise narrativa do discurso, que é, na verdade, um método analítico a partir das ciências, que foi inventado nas ciências da saúde, mas que também a gente aplica nas ciências humanas. E aí a gente... A base metodológica da nossa pesquisa é a fenomenologia. E a gente faz uma varredura fenomenológica partindo de um autor fenomenólogo francês chamado Michel Henry se perguntando sobre como se dá a relação da vida de grupos. Só que a gente pensa isso não do ponto de vista apenas da consciência, ou dos padrões sociais, ou das convenções, mas do ponto de vista daquilo que ele chama de afecção, ou seja, do ponto de vista da constituição afetiva. E aí a gente começa a se perguntar sobre como se dá a vida comum, como se dá a vida de grupo, como se dá essas interações de constituição dessa comunidade humana a partir dessa perspectiva. Que interessante. Você sugere um determinado tipo de ética. Pode falar um pouquinho sobre isso? A base ética da qual nós partimos é a ideia de vinculação e cuidado. Ou seja, nós produzimos um discurso ético por quê? Porque todos nós estamos implicados numa mesma vida, que é a vida comum. É o fato, por exemplo, de eu não ter nascido eu mesmo. Eu receber a vida como legado e eu ter uma responsabilidade para com essa vida que me foi dada. Então, é a partir dessa perspectiva ética que nós partimos, que é a ética do cuidado. Que interessante. Mas, Hector, você expurga qualquer possibilidade metafísica no teu estudo? Você expurgou? Você trabalha a partir da existência e não da essência? Olha, na nossa pesquisa, a gente não expurga a metafísica. Até porque expurgar a metafísica de Michel Henry pareceria um pouco contraditório. Mas, sim, a gente parte do pressuposto de que as questões metafísicas não serão tratadas ali. Muito embora elas sejam passíveis de reflexão, mas não é o nosso recorde. Qual a contribuição para a psicologia da saúde, do teu trabalho? Olha, a grande contribuição que o nosso trabalho pode fazer para a psicologia da saúde é pensar a questão dos outros significativos, como família, grupo de vivência, as comunidades humanas. Não a partir do pressuposto de economia e sociedade, mas a partir do vínculo afetivo ou do vínculo constitutivo que elas estabelecem. É como, por exemplo, se nós pensássemos a comunidade humana a partir daquilo que é mais básico dela, que é uma relação homeostática-afetiva. Fala um pouquinho sobre essa homeostase afetiva. É o seguinte, por exemplo, o que é que nos faz, do ponto de vista da vinculação, comunidade humana? Não é o fato de nós falarmos uma língua, pertencemos a uma cultura, a um país, a um estado. Mas é o fato de que nós nos reconhecemos a partir dos nossos laços afetivos. E é a partir disso daí, isso eu estou falando assim, existem níveis que são níveis de ordem homeostática até, ou seja, de interação corpo-corpo. Tem vários estudos sobre isso, de como é que nosso corpo reage diante de uma emoção e como é que a gente se estrutura a partir disso. Então, é a partir dessa perspectiva, desse vínculo mais original e constitutivo que eu busco pensar nessa pesquisa e dizer o seguinte, olha, cultura, sociedade, são coisas que regenera, consciência, são coisas que regeneram vínculo e afirmam vínculo, sim. Mas existe um laço anterior, que é o laço da própria vida. Ok. Mazeto, qual é a contribuição para a reflexão na psicologia da saúde? A reflexão é o seguinte, é uma proposta, isso é a última parte do livro, né? Que a partir daí eu proponho intuições metodológicas para, de fato, como medir essas relações e como medir essas interações a partir desse recorte que a gente faz, que é o recorte da constituição afetiva do mundo. Ok, Mazeto. Quando se fala em pesquisa de doutorado, em tese, espera-se, embora nem sempre seja exigido ou aconteça, algo novo ou inédito. Sobre essa perspectiva, há um novo olhar sobre a própria reflexão da psicologia da saúde? Ah, porque o que acontece? A gente começa a pensar as questões de saúde e doença como fenômenos que estão atrelados à realidade da vida e não apenas a partir do pressuposto da patologização, entende? É tirar essa ideia de medicalização da vida, por um lado, e essa ideia, uma outra ideia de psicologização da vida, de que tudo ou virou coisas para se tratar com remédio ou virou problema de mente. Não, nós não somos uma mente apenas, nós somos um ser humano. E esse ser humano tem que ser pensado de maneira integrada. Tanto é que a lógica do biopsico-social, que está muito presente nas políticas de saúde pública, ela, por muitas vezes, é recortada. E ela é recortada por quê? Porque ou eu fico no bio, ou eu fico no psico, ou eu fico no social. Eu nunca penso no modelo integrativo. Ok. Você está falando de medicina preventiva ou psicologia preventiva? Eu estou falando de lógica preventiva em saúde. O que é lógica preventiva em saúde? É que eu não vou me preocupar quando a patologia acontece apenas, mas eu vou criar as condições para que, ainda que adoecendo, nós continuamos tendo uma vida. Porque o que acontece? Tem um texto que eu gosto muito, que é o Morrer Curado, que é um texto do Sponville, que ele fala o seguinte, as pessoas hoje, elas estão tomando medicamentos que sabem que vai dar um efeito colateral, que sabem que aquele efeito colateral vai matá-las, mas elas continuam tomando aquele medicamento em prol de uma cura. Elas morrem curadas. Você busca um diálogo com as diversas práticas integrativas? Em alguns momentos, sim, mas o nosso foco é mais pensar como se dá a constituição desse espaço comum chamado comunidade humana. Legal. Esse que é o nosso recorte. Muito bom. E fala um pouquinho aí da relação do pensamento Michel Henry dentro do contexto da tua pesquisa. Olha, a base da minha pesquisa, como assim, suporte teóricos, é Michel Henry. É Michel Henry por um lado e a Serena Shein por outro. Por gentileza, Mazito, contextualiza no tempo e no espaço, tanto o Henry como a pesquisadora americana, mais ou menos o período em que eles viveram. Michel Henry é um autor contemporâneo. Contemporâneo é assim, ele é o autor do século XX da fenomenologia francesa. Pensamento fenomenológico francês. A Serena Shein é uma psicóloga social. Bom, então o que a gente faz? A gente conversa com vários autores dentro da nossa pesquisa. O autor principal é Michel Henry. E depois a Serena Shein, que é uma outra autora que a gente se vale muito, que é uma pesquisadora dentro do campo da psicologia social da Universidade da Califórnia Berkeley. Inclusive, ela está pesquisando até hoje. A gente coloca esses dois para conversar a partir da seguinte pergunta. Como é possível pensar as relações afetivo-empáticas dos grupos, não como a somatória dos indivíduos, mas a partir da ideia de grupo mesmo, da ideia de comunidade humana? E esse é um diferencial da nossa pesquisa. Porque, em geral, a gente pensa grupo como conjunto de indivíduos ou a partir dos indivíduos. E na nossa pesquisa, não. A gente busca pensar o grupo a partir das relações que o grupo estabelece. Seria correto falar de fora para dentro? De fora, enquanto grupo, para os indivíduos? O impacto que as relações causam nos indivíduos? Eu acho que é mais interessante pensar o seguinte. Ao invés de eu pensar os nós da rede, eu penso a rede. Os fios que ligam os nós. Bem interessante. Mazeto, eu deixei de fazer alguma pergunta. E você considera que seria relevante? Fala mais alguma coisa sobre a tua pesquisa, sobre o teu livro. Olha, eu gosto de pensar o seguinte. Toda pesquisa é um provisório. Por quê? Eu começo dizendo isso no livro. Eu começo assim. Esse é um livro para ser abandonado. Isso eu digo na introdução. E por que eu digo isso? Porque o que é um livro para ser abandonado? Porque a pesquisa avança. Então, é mais uma contribuição para o campo, mas oxalá que ela seja relevante, que ela seja importante, mas que daqui a alguns anos ela esteja superada. Por quê? Porque esse é o objetivo da ciência. Que legal. Esse exercício de humildade, que muitas vezes falta, na verdade, é a perfeita concepção de que fazer pesquisa científica, seja na área de humanas ou exatas ou médicas, está sujeito a ser ou estendido ou contestado ao longo do tempo. Mas por que essa sua preocupação em colocar dessa forma? Porque não é nem tanto uma preocupação, mas uma consciência de que se o conhecimento não avança, não faz sentido. Aquela história. Se a ciência escreve textos para serem eternizados, ela virou uma religião. Ela deixou de ser ciência. Muito bom. Muito bom, rapaz. Ok. Me fala uma coisa. Você fez postdoc? Vai fazer? Tô, fiz postdoc e no meu pós-doutorado eu pesquisei empatia. Meu pós-doutorado é em filosofia. Você pesquisou empatia? É empatia. Rapaz. E aí? Ó, não tem nada a ver aqui com a nossa conversa, mas eu vou caminhar para o fechamento, estamos caminhando, falando uma definição de empatia que eu ouvi de um garoto numa comunidade. Eu estava trabalhando numa comunidade no entorno de Campinas. Um garoto, assim, com aquelas bermudas de calças cortadas, era uma comunidade. No meio do nosso encontro lá, eu trabalhava com os grupos lá da comunidade. Ele virou para mim e falou, prof, prof, você sabe o que é empatia? Olha só. Eu falei para ele, você pode dividir com a gente o que é? Ele falou assim, aí você depois, assim, ele virou para mim e falou assim, imagine o senhor que eu vou arrancar os teus olhos e vou arrancar os meus e vou trocá-los de lugar. O garoto falou isso, eu vou olhar o mundo com o seu olhar. Se mesmo assim, eu não conseguir entender o mundo, eu vou arrancar o seu coração e o meu e vou trocá-los de lugar. A probabilidade de eu entender o mundo, de enxergar o mundo, entender o mundo com o teu olhar, a tua experiência de vida, os teus sentimentos, a tua razão. Olha só o que o garoto falou. Parece que ele decorou isso. Com a tua razão, com as tuas paixões, as tuas emoções, vai ser muito maior. Claro que não é literal, é uma figura de linguagem para a gente tentar entender o mundo com o olhar do outro. Você acha que esse garoto estava certo? Sobre uma das perspectivas de empatia, sim. Eu acho que ele foi muito feliz nessa alegoria que ele usou, sabe? Porque a empatia, hoje, por exemplo, muita gente usa empatia como negócio, né? Mas a empatia, na verdade, ela é uma relação intencional a partir da perspectiva do outro. A partir da perspectiva de aceitação e admissão de um outro, de um outro externo a mim. Acho que esse é um negócio legal. E ela é trabalhada na psicanálise, não é? Também, também. Em dados momentos da relação entre o... Principalmente o paciente, principalmente o Ferenzi, trabalha muito isso. Legal. Cara, quem conversa com você, se for desavisado, vai achar que está falando com um psicólogo. Na verdade, você é, por formação, filósofo? Eu sou filósofo, o mestrado, doutorado é em psicologia. E aí, o pós-doutorado é em filosofia. Pós-doutorado é em filosofia? A empatia é sobre a perspectiva da filosofia? Isso, da fenomenologia. Ok, legal. Ó, eu queria te agradecer muito, viu? Imagina. Por separar esse tempinho pra gente prosear, bater papo. E vamos ver se no futuro a gente volta a conversar outras vezes. Quem sabe sobre a empatia? Sim, sim. Eu queria te agradecer demais pelo convite. Foi um prazer estar aqui com você. Acho que parabéns pela iniciativa, né? De criar esse espaço de diálogo no qual aquilo que a ciência, a academia produz é traduzido e degustado por meio de uma prosa de sentido. Mas muito mais do que uma prosa de sentido, uma prosa do mundo. E vamos lá, estar à disposição pra continuar sonhando e pensando juntos. Legal. Mas, Zé, fica aqui o convite, então. Talvez em setembro fazemos uma live sobre a empatia, sobre a perspectiva da filosofia. O que você acha? Perfeito. Claro. Combinado. Combinado. Ó, muito obrigado. Um abração e a gente volta a se falar, tá bom? Perfeito. Um abraço, querido. Até mais. Inscreva-se no canal Linha de Divisa. Deixe seus comentários e acione as notificações. Deixe seus comentários. Legenda Adriana Zanotto